Olá pessoal, bem-vindos à Lead Exchange. Hoje trago-vos aqui uma notícia que saio hoje aqui na Lead Exchange. Então pessoal, se vocês ainda não fazem parte da Lead Exchange, estão aí a perder uma grande oportunidade de fazer com que os vossos investimentos aqui na Lead Exchange, no Token Out, faça aí 5, 10, 20 vezes o valor que vocês colocarem. E lembrando que isto não é recomendação de investimento, façam sempre as vossas análises. Então vamos lá, estou aqui na Lead Exchange já há quase um ano. A Lead Exchange já começou aí em junho de 2022, quando foi aí o lançamento do Token Out, mas isso já vou passar a falar mais à frente. Então para nós fazermos parte aqui, precisamos de ter uma carteira Metamask, uma Trust Wallet e depois adquirir aqui um contrato. Vamos clicar aqui em cima no botão roxo e vamos adquirir aqui um contrato, seja ele 10 dólares, de 50 dólares, de 150, até o máximo de 15 mil. Claro que vocês podem ter 1, 2, 3, quantos quiserem. Ok? Qual a rentabilidade que vai dar aqui? A rentabilidade que vai dar aqui vai ser então, vejam lá, 1.11 vezes 30 dias vai dar aí 33% ao mês. Mas, atenção, há aqui até o final de este mês de Dezembro, vocês podem adquirir este aqui de 1.000 dólares, que vai render ao dia 1.66 vezes 30 dias, 49, praticamente aí 50% ao mês. Ok? E vocês vão ter aí uma rentabilidade até dobrar o vosso capital. Isto é, se vocês investiram aqui, adquiriram um contrato de 1.000, vocês vão ter 2.000 dólares. Por mês, vão ganhar 500 dólares. Mas, há aqui algo fantástico, que é o seguinte, eu ao entrar aqui na minha carteira da Metamask, vocês vão poder ver que eu tenho o token out, e olhem aqui o valor que ele está. Eu tenho aqui 148.000 tokens, que vale então 655 dólares. E, tem uma coisa melhor, é assim, nós ganhamos com, vejam lá, aqui o gráfico, podemos ver o gráfico aqui dentro do TradingView, vocês conseguem analisar qualquer cripa moeda. E olhem, olhem isto, clicamos aqui, está aqui o token, olhem a subida que ele teve, vamos colocar aqui num dia. Ok? Colocamos aqui num dia, e olhem esta subida que teve aqui hoje, ele subia aqui 65%. Que loucura, meus amigos. Ó, Duarte, mas porquê que está a acontecer essa valorização? Então, eu já vou passar aqui a explicar para vocês entenderem. Mas, antes de eu passar a isso, pá, deixem um like aí no vídeo, se vocês tiverem também interesse em saber mais, ou quiserem, não sabem fazer nada disto, eu tenho aí vídeos passo a passo, e mesmo assim, vocês podem entrar em contato comigo, que eu terei todo o gosto em ajudar, pá, através de Zoom, de qualquer coisa, eu ajudo vocês. Então, vamos lá, há aqui algo fantástico, que é o seguinte, dentro da Outer, vocês têm aqui um app, onde nós conseguimos ver as moedas que nós temos, quanto, quanta que tem, aqui, quanta que vale a moeda, por exemplo, está aqui, ainda nem bate aqui um cêntimo. Vocês já imaginarem o valor que eu tenho, vejam lá, eu tenho, vamos lá ver, 150 mil moedas. 150 mil, neste momento ele está, vejam lá, vezes 0.00404, que dá-me, então, os 600 e tal dólares, certo? Agora, estou a rir porque isto vai acontecer, 150 mil, vezes, digamos que bate um cêntimo, um cêntimo, mas nem sequer vou falar mais, 0.01, 1500 dólares, ok? Outra coisa que ia mostrar a vocês é o seguinte, nós, ao termos também o token na nossa carteira, nós ganhamos aqui uma recompensa, e qual é, olha, e tem aqui 0.09, clicamos em receber e recebemos o token Cake na nossa carteira. Quanto mais tokens tivermos da Out, mais recebemos, certo? Clicamos em continuar e vou receber, então, aqui na minha carteira o token Out, ou o token Cake. O token Cake, meus amigos, é o token da maior exchange descentralizada, ok? Que é a PancakeSwap, e nós podemos ver, vejam lá, o gráfico de um dia, que esta moeda, vejam lá, o que ela já caiu aqui, ela já bateu no máximo 44 dólares, e nós estamos a receber ela aqui de graça, apenas por termos o token na nossa carteira. Entramos aqui, vamos aqui a recompensa, se tiver aqui para reivindicarmos, basta clicarmos e ficamos com o token Cake aqui na nossa MetaMask, que podemos trocar a qualquer momento, ok? Podemos trocar a qualquer momento por BNB, por USDT, e olha, eu tenho aqui 1.5, ok? Um token, isto é, 1.5, quer dizer que eu tenho aí 2 dólares, por aí uns 4 dólares, podia trocar. Chegava aqui e trocava por BNB, vamos lá, trocava. Mas, claro que eu não vou trocar, porque acredito que esta moeda que estão a ver, ela está aqui em baixo, está a começar a subir bastante, e está a valer 2 dólares. Portanto, não me interessa nada estar a vender agora. Mas, há aqui uma novidade espetacular. Portanto, é por isso que eu gostei imenso deste projeto, desde o início, porque a comunidade, o desenvolvedor, os idealizadores, estão sempre a colocar coisas novas para que este aumente mais o valor da moeda, e nós conseguiamos ter aqui uma renda passiva. Porque, assim, digamos que eu tenho aqui moedas e vou ganhando o cake. Pá, até que é bom. E se houvesse uma coisa ainda melhor? Ó, Duarte, melhor como assim? Meus amigos, temos aqui o Stack Pool, que começou hoje, dia 19 de dezembro de 2023. Meus amigos, nós aqui podemos adquirir moedas em Outer Finance, é o token da Outer Finance, e nós até podemos... Eu só vou dar aqui um vislumbre, onde é que esta moeda aparece aí. Vejam lá, se eu for pesquisar aqui na CoinGecko, Ok, Outer. Vejam aqui, ela já teve aqui esta subida brutal de 59%, está a aparecer aqui, estão a ver? E ela está aqui colocada, vejam lá, nós podemos encontrá-la também na CoinMarketCap, Ok? Ó, Duarte, mas porquê que ela não está listada na Binance e no... Meus amigos, ela trabalha dentro... Eu, por acaso, estou aqui na antiga. Ela trabalha dentro das corretoras... Ouçam bem, das corretoras descentralizadas, Ok? Olhem aqui, 0.04. Ela funciona nas corretoras descentralizadas, quer dizer que nós temos o poder, isto é, Os tokens estão na nossa carteira. É assim, vocês... Ah, mas na Binance... Meus amigos, vocês ao ter dinheiro numa corretora centralizada, Eles têm o poder sobre as vossas moedas. Agora, aqui não, meus amigos. Eu aqui tenho o poder sobre as minhas moedas, porque está na minha carteira. Eu tenho as chaves privadas, entendes? É agora, numa corretora centralizada, Binance, OkEx, ou o que for, Quem é o dono dessa corretora é que tem as chaves. E se alguma coisa acontecer, digamos, eles fechem as portas, Tudo o que tiver lá dentro foi-se. Então, cuidado, meus amigos. Cuidado. Então, voltamos lá. Meus amigos, nós podemos fazer, então, um stake e ganharmos. Então, eu já vou passar aqui a mostrar quanto é que nós ganhámos. Se você ainda não está no grupo, meus amigos, eu convido vocês a entrarem aqui no grupo. Vou deixar aí na descrição que vocês podem entrar aqui nestes grupos, No grupo que eu tenho, aqui no WhatsApp, Ok? Onde eu tenho colocado aqui, vejam lá, todas as informações. E aqui está o que eu queria mostrar. Ó Duarte, quanto é que eu vou ganhar por colocar aí, vocês colocam 30 dias, E vão ganhar sobre o valor daquelas moedas, 12%. 60 dias, 17%. 90 dias, 22%. E 180 dias, 33%. Ok? 180 dias, estamos a falar em 6 meses. E eu vou mostrar aqui para vocês. Vou primeiro conectar a nossa carteira. E como podem ver, não é numa plataforma, é descentralizado. Vai ficar, então, aqui ligado à minha carteira. Não fica nas mãos de ninguém, senão, eu para sacar daqui, só através da minha carteira. Então, eu vou colocar aqui, vejam lá. Vou colocar aqui 75 mil tokens. Deixa eu ver quanto é que me dá. Dá-me aí, não. Então, aqui, 7500, portanto, 7500 dá aí 30 dólares. E 75 mil, já dá 30 e um. Pronto. Vamos, então, colocar aqui 10, vamos lá ver, 400. Ok, vamos mudar aqui por 2. Ok, estão a ver, 20,080. Então, vamos pôr aqui 30,000. 30,000 dá 120. 120 dólares. Deixa eu ver quanto é que eu tenho aqui na minha carteira em BNB. Vocês têm, olhem aqui, estão a ver? Eu tenho 125 dólares em BNB, 0,49. Portanto, eu vou deixar em staking 30,000 moedas por 180 dias. Ok? Por 180 dias. Vamos clicar em stake. Vou deixar por 6 meses, meus amigos. Não se esqueçam de uma coisa aqui fundamental. Vou confirmar. Ok? Vou confirmar, então, o stake de 30,000 tokens. Gravar aqui para vocês. Ok? Está a dizer que a transação falhou. Vamos fazer novamente. Então, podemos ver aqui a confirmação. O primeiro, deu-me aqui um erro. Voltei a fazer. E podem ver que eu coloquei, comprei, então, 30,000 moedas. Ok? Está aqui 120 dólares. Aqui na blockchain, já podemos ver que eu fiz aqui o primeiro que deu erro. Ok? E depois, então, aqui o segundo. Deu certo. Está aqui a minha carteira. E está aqui 0,47. Ok? Portanto, como podemos ver, o contrato é verificado. Estão a ver? É verificado. Nós podemos analisar também, aqui dentro, da Dextools. Podemos ver, então, o gráfico. Podemos ver aqui embaixo. Vejam lá. O score está no 29%. Olhem aqui o volume de compras, meus amigos. 63,000 dólares em compras contra 20,000 de vendas. Ok? Podemos ver aqui também os holders. Tem aí quase 9,000 holders neste momento. Pá, fantástico. Os amigos. Então, está feito o stake. Como podemos ver aqui. Olhem aqui. Se eu quiser encontrar os meus tokens, por exemplo, eu coloco aqui. Se eu colocar aqui 1, não aparece nada. Portanto, eu fiz. Eu posso fazer vários stakes. Imaginemos que amanhã eu quero comprar aqui, sei lá, 50,000. Ok? 50,000 vai-me dar aí 200 dólares. Ok? 200 dólares em BNB. E eu, ao fazer o stake, aqui, por exemplo, por, digamos, eu quero fazer por 30 dias. Fazia-se a stake. Depois, para eu encontrar os meus stakes aqui, coloco aqui um 0. Vou buscar. E a botão a ver aqui, parece-me 180 dias. Quer dizer que está ok. Portanto, quando é que termina? Vai-me terminar aqui em 16 de junho de 2024 às 23h47. Ok, meus amigos? O que é que isto vai fazer? Então, já vou explicar. Neste momento, como eu disse a todos vós, o Token Out está a valer aqui 0.04. Ok? Então, vamos lá fazer uma conta aqui muito rápida. 0.004 vezes 30 mil moedas, que foi o que eu comprei. Vai-me dar, então, os 120 dólares. Certinho, certo? Concordam comigo? Agora, vamos fazer a mesma conta, 30 mil, sem contar com o que eu vou ganhar em stake, que é 33%. 30 mil. Agora, digamos que o Token sobe para 0.01 cêntimo. Quanto é que eu vou ter ali? 300 dólares. Ok? Portanto, coloquei aqui, coloquei então 120 e vou buscar 300. Vamos lá, 39 mil e 900, vezes 0.01 cêntimo. Portanto, vai-me bater aí 400 dólares. Os amigos, isto com 100 dólares. Ok? Porque há pessoas aí a comprarem 1000 dólares. Temos, então, aqui algo fantástico. Vocês podem pôr em staking. Não querem pôr 180. Podem fazer por 30 dias. A 18 de janeiro vocês já conseguem aí sacar todas as vossas moedas. E pronto, e o preço até que pode subir aí em janeiro ainda mais. E quanto mais pessoas aderirem aqui ao staking, mais vamos ver então aqui o Token subir muito mais. Vejam lá o que ele tem subido aí em 30 dias. Então, pessoal, como podemos ver aqui na Lead Exchange, vocês podem estar a sacar todos os dias. Olhem aqui, eu adquiri aqui um contrato, ok? Quer dizer, até foi dois. Estão a ver? 2 mil dólares. Quanto é que eu já ganhei aqui? 2.295. Isto quer dizer o quê? Que eu já não estou aqui em risco. Já saquei o meu investimento no contrato e ainda me falta aí mais 1.700 moedas. 1.700 dólares em moedas. Entendem? Olhem o poder que está aqui. Porque estamos a comprar uma moeda, estamos a comprar um contrato, digamos assim, que nos está a dar essa rentabilidade todos os dias. Ok, meus amigos? Todos os dias. Até bater aqui os 400, ou desculpem, os 200%. Se nós clicarmos aqui em contratos, vamos lá ver se... Olhem, já tenho aqui um que terminou, um de 10 dólares, que eu experimentei aqui em 17 de setembro de 2023. Já dobrou, ok? Depois, adquiri aqui outro de 1000 dólares em 5 de setembro, já fiz aí 1614 e outro aqui a 26 de outubro, que já me rendeu aí 794. Portanto, meus amigos, pá, temos aqui algo fantástico, onde vocês podem adquirir, começam pela Lead Exchange, depois vão ganhando também o token de recompensas aqui dentro da... Então, vamos ganhando também a recompensa aqui do token Cake, ok? Na vossa carteira. Depois, aqui, nesta mesma página, vocês podem, através de BNB, que vocês têm na carteira da Metamask, vocês podem adquirir aqui o mínimo aqui é 10 mil. Ok? 10 mil é 40 dólares. A partir de 40 dólares também podem fazer aqui um stake, ok? Mas, por outro lado, vocês vão estar a ganhar aqui todos os dias. Ok? Vocês vão estar a ganhar aqui todos os dias. Se vocês não quiserem adquirir um contrato de 1000 dólares, que terminam no dia 31 de dezembro, é a última oportunidade para estar a ganhar 50% ao mês. Se não quiserem, meus amigos, 1.11 também já está bom, meus amigos. 1.11 ao dia, vezes 30 dias, vocês vão estar a ganhar aqui 33% ao mês. Em moeda, ok? Do token out. Vocês vão estar a ganhar esta moeda. Vocês vão ganhar esta moeda todos os dias. E a moeda a valorizar, vocês estão a ganhar com o vosso contrato. Vocês estão a ganhar o token Cake, também de recompensa. Estão a ganhar com a valorização. E acredito que isto não vai ficar aqui só por um cêntimo. Ok, pessoal? Acredito que não vai ficar. Enfim, meus amigos, um grande abraço a todos. Se vocês tiverem interesse, entrem em contato comigo. Grupo Telegram, no WhatsApp, está aí na descrição. E se vocês quiserem se cadastrar, tem então o link aqui da Lead Exchange. Ok? Vocês podem adquirir um contrato a partir de 10 dólares, 20 dólares. Podem aqui até começar aqui com o contrato que vocês quiserem. Podem testar. E se vocês gostarem? Pronto, eu também comecei, acho que foi com 10 dólares. Acho que foi em Fevereiro, uma conta. Eu tenho aqui várias contas. Posso mostrar aqui. Eu criei várias contas para mim. Vejam lá. Já agora, vou mostrar a vocês que é real. Estão a ver aqui. Eu, ao clicar, vou mostrar aqui outra conta. Que também tem aqui de 2 mil dólares. Ok? É assim, meus amigos. Quando nós queremos ganhar alguma coisa na internet. E quando vemos um projeto que é bom. Não vale a pena estar aí a colocar 10 dólares. Vocês não vão ganhar absolutamente nada. Como podemos ver aqui. Quanto é que eu já ganhei aqui nesta conta? 2.805. Pessoal, um grande abraço e vejo aí no próximo vídeo. Fui.